Bom fala aí rapaziada aqui é o Falto, estamos aqui com mais um vídeo e galera estamos aí com Five Nights at Freddy's Secret Breach tá bom é faz tempo que eu não jogo nenhum jogo de terror nem faço série aí vou tentar iniciar uma série no canal não sei se eu vou terminar então já peço essa cooperação de vocês que entendam tá eu ando com o tempo um pouco corrido então eu começo a jogar um jogo às vezes não consigo terminar a série mas acabo terminando o jogo enfim sem mais delongas vamos aqui em opções vamos ver aqui rapidinho se está tudo ok aham aham tudo certo controles geral o idioma português portugal português Brasil cartão de edição retículo ok bom vamos iniciar aqui um novo jogo tá eu já joguei o início então não vai ser muita novidade a partir do momento que eu chegar onde eu parei eu aviso para vocês tá bom bora lá então Ah olha isso aí cara nossos queridos animatronics cara tem uns animatronics novos aí que eu não conhecia tem um fred ok esse crocodilo aí chica E aparentemente é uma pizzaria também né cara mas os movimentos desses animatronics estão bem Ant Gomery, Roxanne, Roxanne, Glamrock e o fred E o que começou a treta é ruim começou o que está acontecendo é agora vai dar ruim galera agora aqui a gente está no espaço. Já é hora do show? Estou tendo um problema de funcionamento. O ciclo de recarga ainda não está completo. Quem disse isso? Eu estou aqui embaixo. Onde? Eu ainda não vejo você. Tá bom escute, você estava dormindo então eu abri a cortinola na sua barriga e entrei. A cortinola é minha barriga? O espaço reservado para burros de ganchos e pinhatas. Não há uma zona segura para brincar. Aperte E para sair do Fred. Ok. Onde está você? Escaneamento completo. Estranho. Seu perfil de qualidade é desconhecido para mim. Quem é você? Eu sou o Gregory. Gregory. Vou notificar o escritório principal. Irro de conexão. Não posso me conectar ao rede principal. É ela. Ela cortou você. Ela não vai deixar você chamar ajuda até me achar. Quem? Quem está procurando você? Sua mãe? Ah, já estou controlando. Estou ouvindo passos. Olhar pela janela. Olha aqui, cara. O Fred. Ah, tem o nosso reflexo ali. Olha ali. Que legal. Gregory. Aquele é a guarda de segurança? Ela pode te ajudar. Não, não. Eu não confio nela. Por que não? Não sei quem é ela, mas está tentando me pegar. Não tem outro jeito de você se comunicar comigo além de falar tão alto? Ah, pegue isso. É um novo Fred Faswat. 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 O que foi isso? Estou enviando uma mensagem codificada para você. Olá Gregory. Sou eu o Fred. Eu vou escutar você até a entrada principal. Porém, eu não posso sair dessa sala. Você não deve ter problemas. Um botão na parede que abre a porta para a sala dos fundos. Vou torná-la acessível para você agora. Ok, então nós temos mensagens. Mapa e câmeras. Ok. Liberte o Fred. Encontra o botão. Street Skate. Bom trabalho Gregory. Há um duto de ventilação aberto dentro da sala da manutenção. Você terá que restrejar pelo sistema de ventilação e me soltar pelo lado de fora. Está bem escuro aqui. Não há nada para mim. Você consegue. Que medo, hein? Então bora lá, né? Estação de salvamento. Ok. Isso aqui é para a gente salvar o jogo, beleza? Salve o seu lugar. Beleza. Sua apresentação foi perfeita essa noite. Obrigada. Seu cabelo é lindo. Seu cabelo é lindo. Seu cabelo é lindo. Todos estavam olhando para você. Todos amam você. Todos amam você. Todos querem ser você. Você é a melhor. Obrigada. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. Eu sou a melhor. E rapaz, olha a lobinha falando sozinha. Bora lá. Vamos lá. Eita Aqui tem alguém fazendo um rock pesado Será que é o jacarela? O que é? É a chica Beleza O que é? O que vai ter acontecido durante a sua visita Tenha uma noite incrível Nos vemos de novo em breve A chica ali ó Mano olha o tamanho dela velho Ah não, está certo Dá para entrar aqui Eita Desculpa, sem autógrafos Um monte precisa de descansar para o próximo show Parece que está quebrando tudo lá dentro Ah, olha que legal Parece um tipo de museu Esse aqui são os animatônicos antigos Você está pronto? A nova face do playtime Vamos partirem A nova face do fã Está fechado Vamos dar uma leve explorada aqui antes pessoal Requer o que? Passe para os bastidores 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 Proxene Ai, aqui está o Fred, ó. Bom, bora lá. Pelo visto aqui é bem depois, né, tipo futuro assim, porque aqui nós temos o microfone do Fred, Capitãe Fox Spirate Adventure, meu Deus, olha a cara do Bonnie. Ok, deve ser onde eles se apresentam, mas está muito escuro, dá para entrar na porta do Fred já? Não. Oh, você vai precisar de um passo de foto para abrir a porta. Desculpe, achei que você já tivesse um. Você já tinha um. Bem, deve ser capaz de encontrar um na porta conveniência. É muito escuro, fi. Dá para entrar aqui? Não. Eu queria saber porque está tão escuro assim, cara. Eu queria saber porque está tão escuro assim, cara. Estou chegando em nada. Estou chegando em nada. Bom trabalho. Agora, por favor, me deixe sair. Será que isso é uma boa ideia, cara? Não sei, viu? Não. Muito bom, Superstar! Eu sabia que você conseguiria. Eu sei como tirar você daqui. Clique para minha cavidade peitoral. Ainda há tempo, mas temos que correr. Se eu for visto, certamente você é levado de volta para minha sala. Eu vou esportar você para sair mais mal através dos túneis de serviço. É o caminho mais seguro. Certo, mas é melhor você ter cuidado andando por aí. Não quero ser esmagado e torcido como pretzel de carne. Como usar o Fred? Ok, ok, ok. Coragem, né? Entrar dentro de uma... De um animatronic desse sabendo o histórico, né? Que tem. Do que tinha acontecido. Mas, bom, enfim. Bora lá. Deve ser por aqui, né? Deve ser por aqui, né? Eita! Vanessa! Olá, Garotisa! Se estiver aí embaixo, diga alguma coisa. Ela está aqui embaixo. Nós temos que voltar. Não se preocupe, Gregory. Mesmo se formos isso, você está seguro comigo. Ela nunca vai suspeitar que estamos viajando juntos. Mesmo assim, temos que nos esforçar para evitar. Se eu for mandado de volta para a minha sala, nunca vamos chegar ao lobby antes da meia-noite. Vamos continuar então. Eu sinto que você está quebrada. Não se preocupe. Estou bem. Não. Eu sinto que há alguma coisa errada. Vou levar você para a estação de primeiro socorro. Não há tempo. Estou bem. Ih, está andando sozinho, galera. Vamos lá. Vamos ler aqui os textos. Fracasso da festa. Reclamação de cliente. Nós pagamos pela mega pacote de festa de luxo de Glam Freddy e Freddy quebrou assim que subiu no palco. Nós pagamos para ele vir até a mesa e cantar parabéns. Ele deveria entregar o bolo. O aniversário da minha filha foi arruinado. Eu exijo um reembolso. Missões. Chegue ao lobby do Pizzaplex. 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 Não vai deixar a gente passar? Tem que ter algum outro caminho então. Ah! Freddy! Você deveria estar isolado. O que é o Vanessa? Eu não sei como vim parar aqui. Bom, você me abriu a altura esta noite. Seu sistema deu pane e você arruinou o show. Agora o setor de peças e serviços colocou você em energia reduzida. Disseram que é uma medida de precaução. Só mais uma coisa para eu lhe dar. Peço desculpas. Tá. Olha. Falta uns 15 minutos para fechar e tem um guri se esgueirando pelos bastidores. Se vir alguma coisa me avise imediatamente. Eu já avisei os outros. Agora volte para a sua sala. Agora pergunto. A Vanessa está atrás desse guri que é o nosso personagem. Ok. Por que o Freddy está ajudando a gente, cara? Eu não sei. Onde disse que ela estava atrás de mim? Eu não disse nada. Eu vou manter você em segurança. Será que ele programou o Freddy para ficar do lado dele? Bora lá. Vamos só ver o que tem para cá primeiro. Onde estamos? Estamos agora em baixo do PizzaPlex. Esses túlios de serviços conectam todas as atrações. Podemos ir a qualquer lugar dentro? Correto. Fazer Blast. Want to go for rocks. Raceway. Tudo são acessíveis para o staff. Com autorização suficiente, é claro. Os clientes não são permitidos aqui em baixo. Mas a sua situação é especial. Tem uma placa que não é para o jacaré acessar essa área. Pouca energia. Ai meu pai. Fred sem energia. Fred sem energia. Ele não poderá ajudar até o começo da próxima hora. Sinto muitíssimo. O ciclo de recarga não havia terminado quando encontrei você. Você deve continuar sem mim. Eu vou guiar você pelo seu Fast Watch caso tenha algum problema. Eu não sei se posso fazer isso só. Nossa que susto caramba. Ok. Ele está carregando. Está muito escuro. Beleza. Vamos salvar aqui. Então vamos pegar isso aqui primeiro. E já ali. De uma vez né. Atenção equipe da cozinha. Todos os materiais alimentícios devem ser guardados no fim do expediente. Chica foi pega comer o lixo da cozinha depois da hora de fechar. Os reparos são caros e vão sair do contra cheque da equipe de cozinha. Vamos salvar aqui. Eita. Barulho de coisa ruim. É Chica. Talvez eu possa distraí-la. Criadoras de ruídos. Pressione E para derrubar objetos e distrair os botes. Não seja visto. Ai começou né. A merda toda. A merda toda. Que coisa acontece lá. Semmkol não é fácil. Tem a minha filha até dentro. Sia! De novo eu consegui estar aqui. E agora? Dois! Você está chegando aqui na minha filha. Tem que irá com você? Não vai. Não vai. A barriga você nem vai. Mas vai aqui. Furtividade, pressione CTRL para agachar Azul, não está visível Amarelo, significa que um boot está procurando você agora mesmo E vermelho, que foi encontrado Medo Ai senhor Correr mais vigor, nossa já fiz merda né É nossa primeira morte no jogo, beleza Bora tentar de novo Eu tinha que ter sido mais rápido ali A mais já? Ah, sigo Quais, 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 quais Ai, sigo Vamos lá de novo, tentar passar essa parte aqui Essa área está limitada Uai, eu dei uma volta ali, velho Ah, tem um negócio de salvar aqui Eu nem tinha visto Ok, vai ser até bom Corre, corre, corre Corre Bom trabalho Gregory, você encontrou um escritório de segurança, você deve ficar segura aqui As portas foram projetadas para manter nosso pessoal de segurança altamente treinado e salvo em caso de emergência Desde que as portas ficam fechadas, e elas vão ficar, desde que haja suprimento de energia Mas o que é o suprimento de energia, né? Freddy, a energia está só em 15% e eles estão batendo na porta, como vou sair aqui? Não entre pânico, você deve ver uma interface na mesa de segurança Espere enquanto ela torna acessível para você Pronto, agora você pode ativar os protocolos de segurança Seu Fastwatch agora está conectado ao sistema de câmeras de segurança Cheque o mapa no seu Fastwatch Essas caixas no minimap são câmeras de segurança próximas Quando o sensor de movimento da câmera detecta o movimento, você deve ver os ricos de alerta vermelhos Alterne entre as câmeras para encontrar o caminho seguro para fora do escritório e para o lobby principal Então, olha só, vermelho Vamos salvar Ahn, esconderijo, pressioneia quando estiver perto do esconderijo para escapar dos boots Quando o boot vê você se escondendo, ele pode te achar instantaneamente Ai caramba, começou Ela está ali comendo lixo Onde é que eu estou na real, velho? Meu Deus Filha da mãe, velho Que susto Fundo Fundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Conseguimos uma pinhata da Xica. Tchau, tchau. Tchau. Eu quero salvar para a gente poder encerrar nosso jogo e começar no próximo vídeo. Galera, estou bem empolgado para esse jogo. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui.